E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem. Estamos aqui no Unturned P.I. Jornada, episódio 12, se eu não me engano. E, tá, tem uma coisa muito bizarra acontecendo, galera. Olha isso aqui, meu caminhão, meu Deus do céu. O caminhão não vira, cara. Eu coloquei a sandbag aqui, eu coloquei a outra ali, ele quase capotou, não queria mais sair do lugar. Aí agora eu coloquei uma só e o bicho ficou loucão. Ele tá andando assim, mais ou menos. Eu não sei se é muito peso ou o que que é. Eu tô achando que é muito peso pra ele. Tô achando. Ó, se fica um tempo aqui, ele equilibra, ó. Nossa, o negócio aqui tá louco. Eu vou colocar do outro lado pra ver se equilibra. E eu não vou colocar mais. Aí vocês colocam no comentário aí se já aconteceu com vocês e o que que pode ser isso aí. Porque como eu não... Ainda tava colocando mais arma farpada, não tenho o costume de colocar assim de bag. Sei lá o que que é isso aqui que tá rolando, cara. Nossa, não posso colocar muito alto por causa da caixa. Tô aqui. Nossa senhora, hein. Rebaixamos o caminhão. Tá. Pelo menos assim, não tem chance dele... Ó. Ficou bichão, hein. Depende de colocar atrás pra rebaixar. Eu tô com medo de colocar atrás e dar ruim. Coloca nos comentários aí. E mal se eu demorar pra responder os comentários. É que tava na correria pra adiantar uns negócios aqui pro canal. E sabe como é que tá frenético isso tudo? Muita mensagem, muita gente. Eu tô tentando dar atenção pra todo mundo. E acaba que eu não consigo responder a todo mundo. Mas os comentários aqui na Jornada vai continuar com certeza. Então deixa aí. Que eu vou tá lendo e respondendo e utilizando aqui. Com certeza. Eu vou passar aqui. Putz, cara. Agora eu não sei. Se eu pego mais ou não. Ah, eu tô sem espaço. Esqueci de explicar isso pra vocês. Eu trouxe algumas armas comigo que eu quero acabar com a bala delas. E outras que são repetidas. Eu acho. E pelo motivo de serem repetidas. Eu vou usar todas as balas. E jogar ela fora. É a vida, né, cara? Vamos lá. A minha doze infelizmente acabou a bala dela. Como no episódio anterior eu passei em todas as casas de lá. Nesse episódio eu vou passar nas casas daqui. Vamos ver o que a gente dá sorte de achar. Cowboy jeans. É nova essa aqui pra mim, hein. Peraí, peraí. Qual que é a minha calça aqui? Vocês estão falando bastante aí. Valeu. Eu sei que vocês deram as dicas tudo aí de... Roupa, exp, tudo mais. Eu vou tá utilizando no próximo episódio. Vou até evitar comentar aqui pra não dar um spoiler. Tá. É a minha calça. É um shortinho, eu acho. Militar Vestir. Guilhi top. Acho que esse aqui. Cargo shots. Tem espaço 5, 3, 15. Vamos colocar essa daqui. Não cai a arma, não cai a arma, não cai a arma. É, parece que ficou. Vamos ver. Cowboy. Dá na mesma. Não mudou muita coisa não. Vou ficar de shortinho mesmo. Nem é shortinho. Ou é, sei lá. Fica aí, cara. Fica aí. Então tá. Vamos ver o que a gente acha de item interessante aqui. Tape não, por favor. Né, chocolate. Eu vou pegar. Eu já vou pegar e já vou comer por garantia. Pra não ficar ocupando espaço. Será que esse tomate tá bom? Tava bom. Nossa senhora. Aí sim. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês no update do 3, 11, 0, 5. É que a partir do momento que o zumbi começa a te seguir. Ele vai te seguindo muito mais longe do que normalmente. Não sei que ele vai me ver. Olha, não me viu. Caraca. Vai que é a zumbi. Meu Deus. Ó, tem uma. Tursa Shorts. Eu vou trazer um episódio só comentando sobre as roupas e os armazenamentos dela. Se você quiser aproveitar e colocar nos comentários aí. É útil, é útil, cara. Tem um zumbi ali. Tá, deixa eu ver se essa arma tem bala. Tem. Assim eu fico mais tranquilo. Eu vou ter que fazer. Nossa senhora, cara. Que susto. Não faz isso comigo, cara. Tô, tô, tô bem hoje. Aqui, ó. Toma essa cara aqui, ó. Você acha que eu tô vendo de você? Cai dentro, você invadiu a casa que agora é minha. Mas eu não vou ficar nela. Obrigado. Aqui, ó. Opa. É legalzinho que eles dão essas paradinhas muito loucas. E se vocês não viram, agora que eu cabei de lembrar aqui. Tem uma nova série rolando aí no canal, na Smilerland. Hardcore. Assim, já fomos pro Hardcore lá, já que nós é tudo doido. Tá, eu e eu me sinto fazendo a série. E lá eu abuso muito da sorte, então pode ser que eu borra muito. Tem que não abusar da sorte. E eu preciso disso aqui lá. Spoiler, só que não. Tá, eu passei nas casas de lá, mas não passei nas casas daqui. Deixa eu pegar essa aqui que eu tô vendo que vai ser útil pra mim logo, logo. Essa aqui também. Tem uma roupa ali. É, deixa eu ver aqui essa casa aqui de trás. Eu vou deixar os remédios. Porque eu acho que eu tenho muito remédio já comigo no caminho, ó. Essa sala aqui tá lotada de item. Devia ter como abrir essas gavetas. Seria legal, hein. Infecção. Isso aqui é bom. Não tem espaço pra coisinha de... Nossa, acabou meu espaço. Como assim? Deixa eu fazer... É... Tá, transforma. E transforma. E transforma. E já era. Agora tem espaço. Obrigado. Vai, eu quero chamar a atenção de todo mundo. Só por causa disso o tiro sai errado ainda. Ué, matou, matou, matou? Pra cá, pra cá. Opa, aí sim, hein. Não quero ninguém vindo pelas costas, por favor. Pera aí, não. Aqui, pra cá. É, eu vou botar aqui, por favor. Ah! Ufa! Dá uma manobra aqui. Eu esqueço que esses caras aqui usam capacete. É um pouco mais complicado de tá matando eles. É legal a paradinha que eles dão com o seu zero do tiro. Peguei dali. Opa! Ouuh! Nossa, tá dropando umas coisas muito legais aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui na frente. Vinóculos. Uma arma ali. Não, essa aqui não. Não vai dar. Deixa eu passar aqui, por favor. Uma arma aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não, não consigo. Ah! Acabar com essas balas aqui que estão ocupando espaço. Ok. Passar pra cá, tem um zumbi nas costas. E mais um. Vamos ver se tem mais bala. Acabar. Agora a gente tem essa. Vamos lá! Caraca! Esses tiros aqui me lembram algum filme. Tem mais, tem mais. Ó! Top, hein! Acabou! Vamos ver se eu consigo pegar agora. Não consigo ainda. Caraca! Quanto espaço que eu tinha aqui. Ah, tá. Eu consigo pegar, só que tá mal alinhado as paradinhas. Vamos jogar fora isso aqui. Que não é útil. Essa bala que sobrou. Support shot. Support shot. Nossa, tem bala dessa aqui armante. Quanto menos bala a gente acha que vai conseguir. Mais bala a gente consegue. Mais arma a gente consegue. Eu não entendi o que eu falei. Vamos ver o que que tem no café aqui. Ok. Eu vou estar ignorando esses negócios de comida e tudo mais por enquanto. Depois eu pego. Porque eu tenho que deixar espaço, né? Pra vai que parece que uma coisa é top. Aqui eu passei no episódio passado. Mas não custa nada passar de novo, né? Porque... Nossa! Olha aí, ó! Quem queria saber onde tá dropando. Eu achei só o foguete lá da RPG. Mas já é o início, já. Butterfly Knight. Eu quero achar RPG. Eu tenho certeza que ela tá spawnando em área militar. Imagina achar aqui. Esse é top, hein? Ó, mais esse daqui. A arma que eu tô utilizando. Meu Deus, a gente passa naquela casa. Passamos aqui. Nas outras casas a gente tinha passado no episódio anterior. Ah! Como eu sei que vai demorar no navio. Vamos partir pro navio já. Aqui. Vou fazer a limpa aqui no lado esquerdo. Depois eu passo pro lado direito. Cola. Olha, é bom agora, né? Pra fazer os itens aí. Zaza e tal. Se tem alguma coisa que não canta além da cola. Espera aí, eu vi alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Viajando. Vi nada, vi nada. Mas, galera, o que eu tava falando lá pra vocês da série nova lá. Apoia lá. Deixe seus comentários. A gente pode demorar pra tá utilizando algumas dicas lá. Mas a gente vai utilizar todas as dicas que vocês derem. Ele sendo válido, é claro. Senão não tem sentido utilizar dicas. Às vezes dá uma dica que não é muito válida. Mas, sei que todo mundo aí tá dando dica válida pra caramba. Até agradeço. Apoio que vocês estão dando aí nas séries e tudo mais. Aí eu jogo o triscope fora. E eu já libero um espaço extra aqui em cima. Ó só. Ó. Aí sim, hein. Peguei. Já era fechou a nóis. Mas, como eu tava falando, vocês vão ver o Muito Suicida lá na outra série. A Desmaiar Land Hardcore. Porque, não sei. Eu costumo ir aqui nesse modo normal e eu vou pra cima dos caras. E acaba que eu me ferro. Ainda mais que eu tô zoado lá. Aí eu me ferro mais ainda. Eu vou tomar mais cuidado, prometo. E a gente tá fazendo, assim, um episódio no meu canal e outro no canal do Absinto. Então, fica de olho nos canais aí. Eu sei que aquela marreta é boa, mas eu vou deixar pegada depois porque eu tô sem espaço. Fica de olho nos dois canais aí. Saindo em ambos os canais, a gente já vai estar colocando no Twitter. Facebook, lá na página do canal. Só ficar atento. Peraí, deixa eu conferir. Tape. Vamos ver aqui. Não, nada aqui. E por último aqui em cima. Outra marreta. Isso aqui é bom pra chamarreta, hein? Meu Deus. Tá aqui também. Vamos aqui já matar esse zumbi. Antes que ele comece de gracinha. E aí, cara? Como é que vai a vida? Tudo bem? Opa. Oi. Aí, morreu. Bom cana. Ganha 4 de experiência. Vi que muita gente deu essa dica lá. Que matando na mão você ganha mais experiência do que matando com arma, ou arma branca, ou arma vermelha. Sei lá. Arma de fogo. Eu sei, arma de fogo, arma vermelha. Eu não tinha tirado esse mod? Caraca. Eu juro que eu tinha tirado o mod. Aquilo ali é de mod, né? Que eu lembro, pelo menos. E ainda tô achando os itens. Ah, pelo menos a gente sabe que os itens daquele mod tá dropando pelo mapa. Spawnando. Ah, vocês entenderam. Vamos ver aqui. Tá tranquilão. E aí, cara? Certo. Acho que eu vou usar arma aqui. Cansei. Opa, calma aí. Nossa, um tiro só porque eu já tinha batido nele, é claro. O cara tirando de trás. Aí eu bato na mão. E eu ganho mais experiência. Tomei uma mordida ainda. Que vergonha, cara. Fica abusando da salta. Dá nisso. Aqui. Nada. Ah, não acredito, cara. Que você vai onde eu tava. Aqui, amigo. Aqui, 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 aqui. Aqui atrás. Oi, tudo bem? Como é que vai, cara? Tá procurando aí? Tá aqui. O que você quer? Nada, né? Uou. Vamos correr, vamos correr. Corrida contra o tempo. Opa, já olhei aqui. Vambora. Corre lá pro outro lado. Ah, meu Deus do céu. Tá longe. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui pelos cantos. Sei lá, né? Sempre bom conferir esses cantos ali. Olha, eu não sabia que tinha aquele buraco ali no canto. Nunca reparei. Bom saber. Ainda mais em server, tá ligado? Vamos passar tudo num corredor só. Aqui, vai, cara. Agora aqui. Não quero o Cluffy. Obrigado. Eita, eita. Volta, volta. Não, Laga. Pra cá. Aqui também. Um copinho aqui. Copinho é bom, hein? Tá dando uns lag muito louco. Só espero que não trave. E pra cá. Essa barra aqui, eu acho ela... É bom você pegar ela. Eu acho. Porque tem uns itens top que dá pra você tá fazendo com ela. Eu sei. Eu não precisava tá utilizando isso. Mas é só pra liberar espaço. Eu tenho mais no caminhão. Vamos passando aqui. Tranquilo. Mais prego ali. Deixa eu ver quantos pregos que eu tenho. Preciso de quatro pregos. Que coisa eu pego na volta. Eu acho que eu tenho prego no caminhão. Que é pra tá montando o bastão com prego lá. Vai ser top aquilo, hein? Meu Deus. Se é que eu já não tenho, né? Mas eu acho que é... Vou fazer por garantia. Passar aqui. Galera, é isso aí. Eu vou encerrando esse episódio aqui. Só queria terminar a limpa nessa cidade. E os comentários de vocês eu vou tá utilizando no próximo episódio. Mas comenta nesse episódio. Porque os comentários desse episódio também vai pro outro episódio. Com certeza. Além dos comentários que vocês deixaram no episódio 11. Que eu também vou tá utilizando. Valeu, Deus. Uma força aí. E o apoio de todos vocês nessa série. Nas outras séries. Outros vídeos. E não deixe de apoiar também os vídeos que não são de on-turned no canal. Pra dar uma variada. Confere aí. Vai que você gosta. Sei lá, né? Aí eu agradeço. Se você puder tá ajudando lá. Dando seu like. Compartilhando. Indicando pra alguém que gosta dos outros jogos que eu tô postando no canal aí. Mas é isso aí. Por enquanto é só. Eu vou no Ness. No Twitter e Facebook eu tô na descrição. Me siga lá e curta a página. E deixa seu comentário. Que é sempre bem-vindo aqui. A ajuda de vocês tá ajudando pra caramba. Mas por enquanto é só. E a gente vai no Ness. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho